A gente tá com o pro Jux, Juxqueira. Pô, eu dei um quadro no YouTube que chama Tchutando as Lendas, eu não sei se você conhece. Aí eu tô... Tchutando o quê? As Lendas. Aí eu queria te convidar, mano, pra participar, velho. O que que vai ser, mais ou menos, esse... Como funciona esse quadro? A gente vai... Sabe aquele... O cara com o link de Jux lá? A gente vai matar ele. Bastante. Eu vou ser honesto com você, tá ligado? É... Porra. Da hora, né? Top. Só de ver esse jogo, tá ligado? Ver que tem um absoluto e um damage no bot. Tá menosprezando o nosso bot, velho. E é Ted que é pro player. Mano, e a gente tem o grátis e a gente tem um bot muito broken, velho. Eu acho que a gente ganha. Não, fudeu, velho. Fudeu. Não fudeu não, velho. Fudeu. Mano, é só dar dois ganhos aqui do Jux que ele vai ficar... Cara, sinceramente... Oi, bom dia. Oi, grátis. Bom dia, bom dia, grátis. Sinceramente, a última vez que o meu time enfrentou o Jux foi na stream dele e a gente ganhou o jogo. Aí, estatísticas aí, Huck. Eu acho que as estatísticas não mentem. Outras estatísticas eu não tenho o que falar, mas vocês já perceberam que o Mordekaiser está de smite? Mas isso aí é uma estratégia. É isso aí, é meta, cara. É surpresa, é meta. É porque ele quer fazer o jogo pela bot lane e pegar o drag e ele é um jogo. Não é ruim, não, cara. Peraí, peraí. O EASO é mid. É só mid. É um friello, mano. Ah, então tá suado. É, é. Você acha que você é muito counter de aço? Não. Na verdade, tanto faz, cara. Não sei. Por quê? É ruim o seu herói contra aço? Não, é mais ou menos. Não me importa muito, não. É que eu tô com o MR na sua, né? Mas pra mim, tudo faz, não? Você dá um cover aí e humildade lá no feto, hein, Gratão. Agora eu vou dar um face check e me mataram, é bom? Não, não vai ter ninguém aí, duvido. Se tiver alguém, a culpa vai ser sua. Não, a culpa vai ser sua que não tava ali antes, né? Ai, mano, tô... Ó, ó, eu só... Ó, tá, 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 tá. Eu já tô bem posicionado aqui. Bem posicionado. Será que o level 1 do bot é broken pra invadir, mano? Ah, invadir level 1? Não. Eu vou jogar full bot mid, viu, Gratis. Você tá falando isso pra, tipo, é byte 250 mil de QI, que você vai fazer o que você acha melhor? Ou você tá fazendo pra baitar o cara? Aí eu vou deixar no ar. Ah, eu só quero pegar XP, cara. Por favor. Ó, o Dix já tá tiltado já. Porque eu fingi que era o Gratis, por meia hora, velho. O cara ficou na dúvida, certo? Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê? Tá de boa. Manda aquele joia. Ai, mano, que merda, porra. Tá muito da hora fingir que isso é alguém, velho. Nossa, Rakim, duas caras. Ah, você tá falso, né, velho? Falso Siany. Na real, não faço ideia de onde ele esteja, mas... Não, eu tô... Eu tô no ótimo posicionamento. Rakim vai tomar gank de cima. É, tá... Vai pra baixo. Rakim, tá com você, cara. Tá de boa. Eu achei que ia desviar do Q dele. Aí, N é a pro player. Eu ganhei uma troca bem insana no top, tá? Se eu tivesse andado pra frente, eu saia a viva. Ele sinta top, ele sinta top. O Ornn morre, hein, cara. Olha a vida dele. Eu acho que ele... Não, agora... Agora não morre mais não, mano. Ele tá nos golems ali, viu? Nossa, tô te sequelando demais. Não, relaxa, cara. Aí, eu vou flechar nele, Grax. Sai viva daí? Ah, Gratão, a gente joga demais, teu parça. Falou. Eita. Vocês saíram vivos, cara. Que duo maravilhoso, velho. Ah, tá certo. Ah, foi o Gratis que caiu? Achei que eu tinha caído. O Gratis caiu? Ué, como assim o Gratis caiu? Nossa, bem na hora da plica eu falei, caralho, Gratis. A gente é pica e ele cai. Na verdade, ele só caiu de propósito porque ele não queria te logear. Eu acho que ele sim tá aqui embaixo. Você mata ele? Por que é que tem um Orne aqui? Tem, nem abriu. Por que é que tem um Orne aqui? Que porra de Orne é esse que veio aqui? Mano, veio um Orne só miltando. O que é que eu vou fazer? Pimenta. Ô, cipaque do doideira, hein, velho. Tá dando problema, Gabriel. Infelizmente. Ô, o cara frisou o livro pra ele, né, mano? Diferenciado, diferenciado essa gameplay. Vou ter que jogar recuado agora, hein, Gabriel. Assim. Flash. Tá bem que ele não tinha ult. Ô, eu com seis em um minion, velho. Tá tudo sob controle. Tudo está sob devido controle. Ô, e aça tá mesmo, velho. Ô, você consegue dar cover aqui, ó? Você quer ser blue? Vou pegar. Deus. Só não toma a ulti-ulti dos caras aí. Ah, tô com o mesmo farm que ele mesmo, sendo, tipo, gancado duas vezes. Ah, como assim o dragão matou o dragão? Ah, nem fudei ainda, velho. Ô, mano, não bota fé, velho. Não existe isso aqui, não, cara. Isso é muito nada a ver, cara. Acho que o Jux morre, hein. Morreu. Não, não morre. Mano, isso é muito what the fuck, velho. Tem smart? Ô, isso é muito mongoloide, cara. Esse Orn tá me gancando 57 vezes. Eu não vou conseguir fazer nada desse jogo do jeito que tá. Pior que eu quase matei os caras ainda. Isso que é foda. Ô, esse mod é caro, você daí regaça a luta, viu? Você ligando esse aço, você consegue viner ali? Aí que eu tô... Nossa. Triple kill, motherfucker! Ah, mano, se a gente pegar o próximo dragão, o incondition é bem boa, mano, no barão. Nossa, ele vai frisar o lane aqui? Aí eu vou ser gancado de novo? Ah, tá bom, né? Ah, velho, vai tomar no cu esse jogo desgraça. Você tá até de boa nesse jogo, velho. Como assim? Ah, é. Tipo, não tem muito o que fazer, velho. Ô, o bot morre. Morreu. Tem ele sim aqui de novo, Cipá. Graças a Deus. Ah, o nego tá campando o mid, só que tá esquecendo das outras lanes, né? É isso. O joqueira comemorando. Você vê que ele tá tiltado quando ele comemora aqui o dos outros já, né? Mano, a gente tem o grátis. O grátis, depois dos 30 minutos ele vira um deus, velho. O grátis o quê? Depois dos 30 minutos de jogo ele vira um deus. É isso? O toque tá quase caindo. Quero que tu vá, vá tomar no canto. Nossa, olha o gratão. Nossa, tem drag, velho. Ai, mano. Ô, o Yasu vai subir. Quero que tu vá, vá tomar no canto. Que isso, velho? Mas que que é isso, velho? Tá vendo? Achei que a Leona ia coisar ele. Não, 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 não. Ô, pera aí, olha o Drake, olha o Drake. Vem, 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 vem. Você quer amarmo o Vinícius, cara? Então vamos, né? Eu não sei se essa é a melhor ideia, não, cara. Calma aí, ele vai raújo. Aí, tá, Leic. Ué, tem um Yasu aqui, velho. Bem low, very low. Achei que pegou o dragão? Não, né? Não, eu fiz bosta. Eu podia ter jogado bem melhor. Ah, mano, o que me deixa pistola é que o Juke está 4-0. Era pra ele estar 0-80, velho. Como é que faz isso que o YouTube vê se... Aí é foda, né, velho? Não é impossível, né? Tem um Yasu aí também. Aqui, 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 mato o Globo. Ah, vai tomar no Ful, velho. Matou o Bobo ou todo mundo morreu? Todo mundo se fodeu, velho. Oh, eu tô vindo aqui, se liga. Nem fulei, né? Oh, se eu tivesse Flash ali, mano, era muito GG, tu viu? Meu amigo... Eu acho que eu dava triple. Boa. Melhor do mundo. O Leicin tá low, velho. Eu vou arregar a senhora aqui, velho. Eu só vou fechando esse Leicin, velho. Não, acho que a gente só faz isso aqui, pô. Você pega isso? Nice. Ah, esse dragão é nosso, velho. O Raka vai querer lutar isso daqui pro Yasu ir junto, viu? Se liga. Nice. Pô, a gente não vai Baron, não? Pode ir, cara. Com esse dragão dá pra ir. Acaixa tá bem low, velho. Acaixa tá bem low. Mas pra que combate smite se os caras não tem um jungle, velho? Ah, mas comba? Eu tô indo base, viu, mano? Pra você lutar isso daqui. Já lutei, já. Tá bom. Eu lutei aqui. Nossa, o dragão matou o dragão. Mano, o dragão matou o dragão. O dragão matou o dragão? A gente tá de boa agora. O Yasu tá, tipo, inútil. Por enquanto. Ele temizou full tank. Isso, gratis joga muito, velho. Gratis é o melhor do mundo, velho. A gente deu muita sorte que o Jukis temizou tank, velho. Tá ligado? Que lindo, mano. Isso atrasa muito o Johnson, velho. Atrasa demais, velho. A gente deu muita sorte que ele fez isso. Ele ainda tá fazendo mais tank. Só que isso no late game é rajada, tá ligado? É que ele tá em choque. Não, mano. No late game é rajada, pô. No late game você pode. Não é, não é, não é. Sabe o que que é? Que ele tá tiltado, já tem um tempo. Ele cai contra, perde. Pê, viramos... Que isso? Opa! Mata ele. Pê. Que ele ia morrer! Não vou cair, não, cara. Voltou, voltou. Leva a torre. Leva o objetivo. O gratão carregando o jogo solid, tio, mano. Minha damage. Oh, na moral, tá mais escritado. Ai, 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 ai. Cocôzinho? Oh, cuidado aí. O Juco tá vindo por aqui agora. Ah, que se foda ele. Mata todo mundo aí. Easy! Esse é Hakim. Caralho, mano. Best Brasilia Hakim Stranger Bootcamp. Ai, mano. Sai de boa. Eu só morri três vezes esse jogo. Quero que se foda. É isso. Opa. Sei de luta! Sei de luta! Corre, corre, corre. Ai, Juco, né? Cadê o Gratis? Caga aqui no Johnson. O Gratão já vai solar o... Lá. Nossa. Matou? Ele deu uma cagadinha e saiu correndo. Faz o bar aí, faz o bar aí. Ah, já faz o bar aí. Tá de boa, tá de boa. Só faz. Falou pra quem fica. Afasta, Azar. Falou pra quem fica. Tô bem de boa. Ah, vai tomar. Ai, véi. Esse seu tá ali no meio, Rakim Stranger. Não, não ia dar não, pô. Eu não tenho dano pra isso, não. Chegou, Gratão. Chegou, Gratão. Tá, Mac. Tá, Mac. Tá, Mac. Gratão, chegou. Tem minha de Baron, pô. Tem uns gringão que assistem a live aí da Liquid? Porra, às vezes. Yo, guys. What's up? Liquid Team. Pimpi Menta. Brasilian. Best Jungle. Welcome. Nice to meet you guys. Everybody from Murphy, America. Hello, guys. Hello. Hello. Ha, 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 ha. Follow, follow. Humilde. Yeah, man. Very nice. Very nice. Yeah, guys. Hello. Dois piquinhas, guys. Tô muito forte. Vai tá chegando aí com o Baron. Vem aqui, tá. Vem aqui. Nossa. Nossa senhora. Minha ult dá muito dano, tio. Olha o Gratão. Vamos, vamos, vamos. Follow, follow, follow. Não dá pra engajar em cima de Nico, não, velho. Se pá que as kills do early game não adiantaram. O melhor time prevaleceu. Vamos mandar outra carinha aqui. O filme aí tá doentaço, velho. Focou com o Nexus. Focou com o Nexus. Vou dar outra carinha. Agora eu vou mandar outra. Ah, caralho. Dois piquinhas, Joshi. Yes, guys. Welcome, welcome. Vou te honrar que jogou muito lane. Fez sensacional mid-game. Caos. Can you add a check to make to let people know where you are? Like, AWTF Brazil. Sure, I don't know how to, though. Yeah, don't know, man. What a man would it be? Like, where? Aonde? Yeah, yeah. Espera aí. Comande.